E pode, pode, puxar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro, não Mas por ter no seu diálogo E de silêncio eu pego Pra fazer mais um louco, não faz Pegar fogo nunca foi atração de cedo Mas de qualquer maneira pode ser caloroso e espetado Então, com o palhaço indo ali O povo chora daqui e o show não para Minha pesa, pesa isso tudo Vou segurar essa barra